Tá indo. Tá indo. Já, mãe? Tá indo. Tá, mãe? Nossa, tá indo. Mãe, fica aqui. Tá indo, mãe. Nossa, hein, bem-vindo. Mãe, cala. Tá indo. Mãe, para. Ai, Thaís. Thaís. Ai, meu Deus. Nossa. Olha pra lá. Olha pra lá. Thaís. Olha pra lá. Nossa, Thaís. Olha, mãe. O Thaís. O Thaís do pau. O Thaís. Ai, Thaís. Ai, Thaís. Para. Ai. O Thaís. Olha pra baixo. Olha pra baixo. Olha aqui. Olha aqui. Hã? Olha de terra, Thaís. Ela vai. Thaís. Thaís. Olha lá. Saiu. Ai, sai. E aí. Raio. Caio. Añise. Sai. É Taí, no pau. Ai, sai. Oi. Oi. Olha lá em cima. Oi. 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 A Bíblia!